Bom dia, está no ar o programa Boletim Esportivo desta segunda-feira E vamos então com os destaques de hoje Ninguém para o cabuloso, contagem regressiva para o Cruzeiro garantir o acesso à divisão de elite do futebol brasileiro Tudo igual no Clássico Mineiro pelo Brasileirão Galo sai na frente, Hulk volta a marcar, mas o duelo fica no empate, no Independência E vamos trazer tudo o que aconteceu na partida entre Norte Esporte e a equipe do novo Ipatinga Jogo este aí, que a equipe do Norte Esporte acabou perdendo a invencibilidade na segunda-feira do Campeonato Mineiro Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, você que ainda não baixou o nosso aplicativo Você vai agora lá na Prehistória e vai digitar o WebTV Cidade Janahuba MG Muito simples e fácil para você ter a nossa plataforma digital 24 horas na palma da sua mão Então você não pode perder essa oportunidade Lembrando que o programa Boletim Esportivo vai ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras A partir das 10h30 Então você vai ficar por dentro de tudo do mundo do esporte e claro, principalmente da nossa região Falar em nossa região, nós vamos estar trazendo todos os detalhes Porque a bola rolou pelo Campeonato Amador de Janahuba Mas a bola também rolou pelo Campeonato Mineiro E lá nós temos o nosso representante mineiro, a equipe do Norte Esporte E a equipe acabou sendo derrotada dentro de casa pelo placar de 3x2, a equipe do Norte Esporte Nós vamos estar trazendo depois a situação da equipe na competição Um jogo muito acirrado nos comandados do técnico Milagres E sabia dessa responsabilidade, saiu perdendo, chegou o empate O Jorge Henrique, um dos destaca, grande contratação Vencendo o artilheiro da segunda onda Ele que havia marcado o gol Marcou o gol para a equipe do Norte Esporte Está ali o segundo gol, a equipe conseguiu fazer o segundo gol A equipe do novo empatinho fazendo 2x1 Depois a equipe do Norte Esporte chegou ao empate Tudo igual em 2x2 E quando esperava-se que o resultado poderia prevalecer em prol da equipe do Norte Esporte O novo esporte, a equipe do empatinho, o novo esporte Chegou ao seu terceiro gol Ficando com a vitória 3x2 Um resultado que não era esperado Havia expectativa dentro de casa Que a equipe do novo esporte poderia vencer E acabou ficando na derrota E assim ficou da seguinte forma a tabela de classificação Vamos saber como ficou a situação do Norte Esporte Nas equipes O líder é a equipe do novo esporte O novo esporte do empatinga A gente já voltando ali à primeira página da tabela Está aí o grupo A O novo esporte é o líder Depois dessa vitória sobre a equipe do Norte Esporte Assumiu ao topo da tabela com 9 pontos Na segunda colocação Vem o Valério Doce O Valério Doce de Itabeira é o segundo colocado Com os mesmos 9 pontos O América de Teoflotone Ultrapassou o Norte Esporte Olha como caiu com esse resultado negativo A equipe do Norte Esporte O América de Teoflotone é o terceiro colocado O Norte Esporte vem na quarta colocação O quinto colocado é o Contag Com 6 pontos ganhos Aí vem na sexta colocação a equipe do Boston City Com 5 pontos Ainda não pontuaram a equipe do Juventus E nem a equipe do Ideal Essas equipes não pontuaram no grupo A Já pelo grupo B 100% de aproveitamento Líder absoluto Itabirito 12 pontos 4 jogos 4 vitórias A equipe vem ali seguida pelo Vila Real Com apenas 7 pontos 5 pontos de diferença Mesmo número de pontos está ali a equipe do Atlético de 3 Corações A equipe é o terceiro colocado com 7 pontos Com 6 pontos na quarta colocação o Santa Rio tem-se Passos é o quinto colocado fazendo o Juza e também ao número de pontos Na sexta colocação vem a equipe do Figueirense com 3 pontos Aí vem na sétima a equipe do Betis com 1 ponto E também com 1 ponto na Lanterninha a equipe de Poços de Caldas O grupo C O Araxá também 100% de aproveitamento O Araxá tem 12 pontos conquistados Em segundo lugar está a equipe do Mamoré É o segundo colocado com 9 pontos Os mesmos 9 pontos A equipe do Coimbra na terceira colocação O Nacional de Uberaba tem 6 pontos É o quarto colocado O Serranense 4 pontos É o quinto colocado Paracatu apenas 2 pontos É o sexto colocado O Inter de São Gotardo tem apenas 1 ponto E o Inter de Minas ainda não pontuou Está aí o Campeonato Mineiro da segunda divisão E a gente aqui na torcida para a equipe do Norte Esporte Poder ter êxito e voltar a vencer E não deixar afastar ali aquelas primeiras posições A equipe é quarto colocado Se o campeonato terminasse hoje O Norte Esporte ficaria fora do hexagonal Então tem que vencer Tem que fazer as pazes com a vitória Você vê como é que está bastante competitivo A equipe havia vencido os dois primeiros jogos Empatou o segundo E agora só a primeira derrota Já colocou a equipe lá na parte de baixo da tabela Lembrando que cada grupo tem 8 equipes Então não pode vacilar Não pode perder Se não pode ficar fora aí do objetivo A equipe do Norte Esporte Ainda trazendo as notícias da nossa região Nós tivemos a rodada do Campeonato Amador Duas equipes garantiram aí Vagas né As semifinais da competição Jogos importantíssimos aí Nós temos até as imagens Nós vamos estar trazendo as equipes que entraram em campo A equipe do RM, da Jaiba Foi a primeira equipe a garantir vaga né Ontem jogou às 13h30 Tá aí os comandados do técnico Fabinho A equipe do RM É uma equipe fortíssima E acabou eliminando a equipe do Matsubara Tá aí o Matsubara de Verdelândia Acabou perdendo aí para a equipe do RM né O jogo era das quartas de finais Depois nós tivemos na partida de fundo A equipe da Chapecoense né A equipe de Geraúba A Chapecoense acabou perdendo por 2x1 Para a equipe do Bela Vista Tá aí a Chapecoense E acabou perdendo para a equipe da Bela Vista Tá aí o Bela Vista de porteirinha Então Bela Vista e a equipe da RM Avançaram em as semifinais né Lembrando que a equipe do Fortaleza do São Gerardo Foi a primeira equipe a garantir a classificação E nesse próximo domingo nós teremos aí A partida entre FC15 de Márcio e Panelão Lembrando que quem vencer desse duelo Vai estar aí classificando E assim formando as 4 equipes Que irão disputar as semifinais do Campeonato Amador Lembrando que essa equipe Tem aquele embrólio de não ter terminado né Concluído apenas 9 minutos de jogo Acabou sendo encerrado Então vai dar continuidade a essa partida Lembrando que a equipe do Panelão Foi finalizado aí com o técnico né Da equipe acabou pegando um gancho né De 3 anos E o jogador da equipe vai cumprir suspensão Vai entrar em campo com 9 jogadores na linha né Um jogador a menos Para a continuidade aí dessa partida Para definirmos quem será o outro classificado É o programa Boletim Esportivo Vou rapidinho no intervalo Daqui a pouquinho eu volto Vou falar tudo do líder da Série B viu Faltam poucos dias aí hein Quem sabe já nessa próxima rodada Para o Cruzeiro garantir de fato Ao seu acesso à divisão de elite do futebol brasileiro Vou no intervalo e volto Para trazer todas as notícias Da goleada do massacre do Cruzeiro Diante aí dos seus torcedores Do Independência Dando aí um arranque importantíssimo No seu objetivo Vou e volto aqui no programa Boletim Esportivo Só a melhor de verdade te oferece muito mais Novos planos para você continuar no norte certo Combo Plus para quem quer mais vantagens Por apenas R$ 89,90 Combo Play para quem quer mais diversão Por apenas R$ 99,90 Combo Prime para quem quer mais e melhor Por apenas R$ 109,90 Assine agora mesmo o plano para você e sua família 0800-591-1109 Norte Line Conecte-se ao novo mundo Venha ver como é lindo A cidade tá crescendo Em Riacho dos Machados Tudo tá desenvolvendo Nosso povo se merece Ver a nossa Riacho feliz Vários anos parada no tempo Mas agora é o povo quem diz A saúde melhorou Educação melhorou Assistência social melhorou Assistência social melhorou Muita festa Tem esporte Tem também E asfalto pra cidade toda tem Temos obras pra todo canto É por isso que eu canto Em Riacho dos Machados A prefeitura tá trabalhando Tem equipe de primeira E não tá de brincadeira Pra fazer acontecer O que é de melhor Pra cidade inteira E aí, não sabe o que tá procurando? Tá procurando aqui a solução? Tá querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formas, temos a solução Estamos lançando duas grandes promoções pra você Para que você fique bem pós-epidemia Isso é saúde E compre um ano e ganhe mais seis meses Compre um ano de personal Ganhe mais um ano de forma academia E um ano de forma fit Não perca essa oportunidade Clica aqui e garanta sua vaga Janaúba tem restaurante com qualidade Bom atendimento E o melhor churrasco da região Estou falando do Restaurante União Comidas com tempero caseiro Mantendo a tradição mineira com os melhores pratos Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex E feijoada aos sábados Entregamos o conforto da sua casa É a família de Zenóbio atendendo a sua família Restaurante União Avenida Comércio 221 Anexo Hotel União Centro Ligue 99255 3976 E faça o seu pedido Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral Jornal Cidade Terça e quinta-feira ao vivo às 18 horas Boletim esportivo Segunda, quarta e sexta ao vivo às 10 horas e 30 Filmes, receitas, documentários e ginástica na programação 24 horas no ar Baixe o aplicativo na Play Store Prefeitura de Porteirinha Administração juntos por uma cidade melhor para todos O trabalho pela qualidade de vida exigiu da gente uma dedicação ampliada à saúde E rapidamente nos organizamos e inauguramos um centro de atendimento aos pacientes COVID Conseguimos equipar mais o hospital e na contramão de muitos municípios que fecharam UTIs Mantivemos as nossas e ainda oferecendo ventilação mecânica não invasiva Uma exclusividade nossa aqui na região Reformamos as unidades básicas de saúde Aumentamos os atendimentos e a oferta de medicamentos e tivemos, inclusive, o reconhecimento do Estado Começamos agora a fazer mutirões de saúde para em breve zerar as filas das cirurgias eletivas que estavam se acumulando há anos Quando começamos a gestão, a oncologia era só uma ideia, uma promessa E estamos concretizando e tornando realidade a construção da estrutura para começarmos a oferecer este serviço na cidade Foi inaugurada a usina de oxigênio da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Porteirinha Estamos preparando Porteirinha para crescer com estrutura e tivemos que começar do básico, o direito de ir e vir Refizemos caminhos, construímos pontes e estamos devolvendo a dignidade das pessoas Assim que as primeiras flexibilizações foram possíveis, retomamos ações no esporte para reintroduzir a população nas atividades físicas Estimulamos os esportes individuais, sobretudo o ciclismo Realizamos o primeiro Tourist Bike, onde centenas de ciclistas, entre crianças, jovens e adultos, puderam participar do evento Apoiamos nossas tradições e valorizamos nossa cultura Tudo foi feito em cada canto, em cada comunidade Um trabalho feito para que Porteirinha seja verdadeiramente de todos Cuidar do povo de Porteirinha, de todos os cantos da cidade É assim que se trabalha pelo futuro Resolvendo os problemas e oferecendo soluções no presente Estamos juntos por uma cidade melhor para todos Estamos de volta com o programa Boletim Esportivo Foi rapidinho, né? Foi rapidinho o nosso intervalo Aproveitando e convidando a você para baixar o nosso aplicativo Você que ainda não baixou o nosso aplicativo Vai lá na Play Store e digite WebTV Cidade Janaúba AMG Muito simples e fácil E assim você terá a nossa plataforma digital 24 horas na palma da sua mão Lembrando que o programa Boletim Esportivo é ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 10h30 Todas as terças e quintas-feiras nós temos o jornal Cidade Na apresentação dele, José Moreira Trazendo tudo de fato que acontece na nossa cidade e também na nossa região Agora falar em nossa região, no nosso estado Quem está feliz da vida são os torcedores do Cruzeiro, hein? Cruzeiro está fazendo bonito E nem precisou de ter o técnico Paulo Pézolano na beira do campo Teve o técnico interino, né? O seu auxiliar técnico lá Podendo ditar as normas Mas o certo mesmo é que o Cruzeiro foi lá E construiu um excelente placar, né? Um placar fantástico Começou, vem fazendo o gol Mas acabou sendo anulado, né? O Luvanor acabou sendo anulado o gol Devido aí à situação irregular Foi um verdadeiro bombardeio do Cruzeiro, né? O Cruzeiro pressionou o Náutico, né? Fazendo jus ao momento que o Cruzeiro vem atravessando E também esse momento da equipe do Náutico O Náutico é o lanterna aí da Série B E o Cruzeiro não quis saber de conversa, né? Foi logo abrindo o placar com ele, o Edu O Edu que tinha muitos jogos, né? Que não marcava gol com a camisa do Cruzeiro Artilheiro nato E foi lá e balançou a rede do IDEPA Para centenas de milhares de torcedores que estavam lá presentes Festejar o primeiro gol do Cruzeiro E assim, o Cruzeiro começou a desenhar o seu trajeto A sua vitória Uma vitória maiúscula Uma vitória convincente A todo momento pressionando Os comandados do técnico, o Paulo Pesolando Apesar de estar lá na tribuna de honra Pôde acompanhar de camarote, né? Ou seja, essa vitória Esse massacre azul diante da equipe do Náutico O Náutico tentou arriscar um lance ou outro Mas foi total supremacia celeste neste duelo Muitas jogadas acontecendo O goleiro da equipe do Náutico teve que trabalhar muito Mas muito mesmo para tentar coibir os lances da equipe do Cruzeiro O Náutico tentava assustar nas bolas paradas Mas sempre esbarrando aí também no goleiro Rafael Cabral Que sem soma de dúvida Pegou a camisa de titular E está fazendo a torcida do Cruzeiro Não lembrar do grande ídolo, né? Fábio Então o Rafael Cabral Vem fazendo aí o seu papel muito bem Fazendo grandes defesas E lá na frente o Cruzeiro, né? Vem ali buscando os gols Aí foi o Eduardo Broca O Zaqueiro Eduardo Broca Olha, subiu lá no segundo andar Antecipando aí o sistema defensivo da equipe do Náutico Fazendo ali o segundo gol E esse lance também A triangulação do Cruzeiro Que vem chamando a atenção Essa troca de passe Essa triangulação Que resultou ali na expulsão do jogador Da equipe do Náutico Já estava complicado pro Náutico Com a equipe jogando com o mesmo número de jogadores Então agora com o jogador a menos, né? Então a situação se complicou ainda mais Ali é o lance, né? Que houve a intervenção do VAR Que resultou aí na penalidade máxima, né? O pênalti para a equipe do Cruzeiro A situação ainda se complicou ainda mais Para a equipe do Náutico E o Cruzeiro chegou lá E ampliou, né? Ampliou ali O placar fazendo ali O seu terceiro gol Ao Lincoln A categoria do Lincoln, né? O Lincoln que veio aí Foi revelado no Flamengo É um jogador que quer permanecer No Cruzeiro, né? Uma das expectativas dele É permanecer no Cruzeiro Para poder aí Disputar a Série A Do Brasileirão E por fim Essa pintura de gol do Jajá Jajá voltou Pedindo espaço É um momento fantástico Que está atravessando Os jogadores do Cruzeiro E o Jajá pegou um chute De diagonal ali Um balaço Nada podendo fazer O quarto gol Para poder aí Embalar de fato aí Essa euforia Essa alegria Vivida pelos torcedores do Cruzeiro Já na expectativa Da equipe ter esse acesso garantido Eu havia falado aqui No decorrer dos programas Que o Cruzeiro ia subir Diante da equipe Do Criciúma, né? Mas está tudo indicando Dependendo da combinação De resultados Que essa alegria Já possa vir No próximo jogo Diante da equipe Do Brusque Mas se não vier Diante do Brusque Diante do Criciúma Vai ser a concretização Desse trabalho fantástico Que vem fazendo Desenvolvendo Frente a equipe Do Cruzeiro Que é o técnico Paulo Pesolano Vem sendo já cogitado Por muitas equipes Mas os torcedores do Cruzeiro Querem viver esse momento Querem curtir esse treinador Que está fazendo Um excelente trabalho E vamos ouvir O que falaram aí Aquela famosa Zona mista Celeste após a partida E também As expectativas aí Da equipe Celeste No restante da competição Nada ganho ainda Vamos trabalhar Descansar Para a gente Conquistar o nosso Objetivo O mais rápido possível Voltar e fazer gol Num momento tão difícil Para mim Que poderia ser cirúrgico A lesão Foi muito grave E voltar e marcar Para mim É uma sensação única Feliz cara É um período chato Ficar sem marcar A gente está acostumado A fazer gol Mas o mais importante O mais importante foi O trabalho politico Que a gente fez Mesmo Mesmo Devendo Esses gols A gente continuou Na mesma batida Conquistando vitórias E Hoje a gente está Muito perto Do nosso objetivo Principal Que é Recolocar o Cruzeiro Na Série A Feliz por voltar a marcar Um gol muito importante Para mim E para a equipe Abriu o caminho Da vitória hoje E Mais uma vez O mais importante Foi Foram os três pontos A gente conquistar a vitória E chegar mais perto Do nosso objetivo Muito ansioso Para encontrar o estado Desse jeito A festa que a torcida A festa que a torcida fez Foi muito linda Estou muito feliz também De ter feito gol Primeiro gol com a Carlinhos Todo Cruzeiro Espero que seja o primeiro de muitos Bom demais Que bom Feliz pelo gol Mas feliz pela vitória Feliz pela noite de hoje Acho que todo Cruzeiro Está feliz Parabéns à torcida Parabéns à minha família Que está Estampada aqui Faz a diferença Eu amo eles Isso é para eles também Bom é para eles Parabéns ao Cruzeiro Que o Cruzeiro está Olha Se não conquistou Está muito perto Do seu objetivo Valeu Vamos comemorar Está aí a festa Da torcida do Cruzeiro Agora algo Que chama bastante Atenção Nessa vitória Por 4 a 0 O Paulo Pesola Não estava na beira Do gramado Mas os torcedores Do Cruzeiro A todo momento Pós a partida Gritando o nome Do Paulo Pesolano Por que gritaram o nome Do Paulo Pesolano Porque nós sabemos Que falta apenas Dois jogos No máximo Para ir para o Cruzeiro Garantir de fato O seu acesso E os demais jogos Serão para quê Para cumprir a tabela No campeonato brasileiro No campeonato brasileiro Da Série B E muitos times Da Série A Estão cogitando O técnico Paulo Pesolano Não se sabe Se ainda Se existe ou não Uma multa Ele que estendeu O seu contrato Até o final De 2023 Ele tinha um contrato Com o término Até o final De 2022 Mas o Cruzeiro Prorrogou até 2023 Agora não se sabe Se nas clausas Se tem ou não Uma multa Se essa multa Caso tenha Se é alta ou não Então por isso Os torcedores Estão ansiosos Com essa situação Do técnico Paulo Pesolano Mas é claro Ele está com a cabeça Focada no Cruzeiro Ele sabe que ainda Tem que estabelecer Concretizar de fato 99,99% De instância Do Cruzeiro subir Então Cruzeiro aí Só está contando Os dias Para ter esse acesso A divisão de elite E quando a situação Está boa Você viu aí O Jajá Que tinha um grande risco De passar pelo processo Cirúrgico Acabou não necessitando E foi lá E marcou esse golaço Já voltando Em grande estilo O Eduardo Broque Marcando o gol O Edu Que tinha dias Vários jogos Que não marcava gol Claro que Apesar O momento Que o Cruzeiro Está atravessando Dá uma tranquilidade Para as cobranças Mas por outro lado O artilheiro O goleador Que sempre está marcando E o Edu No momento cruciável Do Cruzeiro Foi lá e balançou As vezes E mostrou De fato Que o goleador Está de volta Com a camisa do Cruzeiro Então vamos acompanhar Como ficou a tabela De classificação Após o termo De mais uma rodada Olha a contagem regressiva Em torcedor celeste Primeiro colocado O Cruzeiro Mantendo aí Os 10 pontos Do segundo colocado O Cruzeiro Tem 57 pontos 57 pontos A equipe do Cruzeiro O segundo colocado É a equipe do Bahia 47 pontos Manda um abraço A seu grande Baloarte O grande Jota Disse Lembrando que o Baloarte Vai estar aqui Logo logo Na bancada Para estar comentando Trazendo Ele que está feliz Da vida Com o Cruzeiro Com o Cabuloso E está aí brilhando A equipe do Cruzeiro O grande Baloarte O terceiro colocado O Grêmio O Grêmio De futebol Porto Alegrense Terceiro colocado Perdeu em casa A equipe do Grêmio Situação complicadíssima Os torcedores Esperando a vitória Do Grêmio O Grêmio acabou Tropeçando em casa É o terceiro colocado O Vasco da Gama Está ali Com seus 42 pontos A equipe do Vasco da Gama Quarto colocado E está vendo as equipes Encostando Olha o Londrina Quinto colocado Apenas 4 pontos Ali atrás Da equipe do Vasco Deixou aí uma pulga Atrás da orelha Os torcedores do Vasco da Gama Sexto colocado Esporte Recife Com 37 pontos O Ituano É o sétimo Com 36 Os mesmos 36 pontos O oitavo colocado O CRB A Tombense Perdeu esse final de semana Perdeu para o Guarani É o nono colocado Com 36 pontos E a última equipe Antes de virar ali A folha da tabela Está ali a equipe Do Sampaio Corrêa Décimo colocado Está ali no meio da tabela Com 34 pontos Agora vamos Com a sequência Décimo primeiro colocado O Cricioma Se prepara Cricioma Que você será O salão de festa E celeste Tem 34 pontos A equipe do Cricioma Décimo segundo colocado É a equipe da Ponte Preta Do técnico Hélio dos Anjos 33 pontos 32 pontos Na décima terceira colocação Vem ali a equipe Do Novo Horizontino A Chapecoense É o décimo quarto colocado Com 29 Campanha frustrante Essa da Chapecoense Décimo quinto A equipe do Brusque Com 28 pontos Aí vem a primeira equipe Fora da zona do rebaixamento Que é o CSA Com 27 pontos Daí tem As quatro equipes Da zona do rebaixamento O Operário Tem 26 pontos É o décimo sétimo Os mesmos 26 pontos Olha como é que foi Primordial Essa vitória do Guarani Está respirando ali Está sonhando já Para fugir desses E4 O Guarani de Campinas Décimo oitavo colocado Décimo nono A equipe do Vila O Vila Nova de Goiás Com 25 pontos E o Náutico Náutico Que acabou perdendo Para o Cruzeiro É o último colocado É o Lanterninha Com um ponto a mais Do que a sua própria colocação Na Série B Que é o vigésimo colocado E tem 21 pontos Então está aí A tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro Da Série B E o Cruzeiro aí Na contagem regressiva Para ter o acesso A Série A Vou no intervalo E volto Para trazer tudo Do Clássico Mineiro Tudo igual América e Atlético No Brasileirão Olá meus amigos E minhas amigas Sou Rui Muniz Professor Empresário Médico E eu sou tudo O que eu consegui Na vida Por causa da educação A educação Transformou a minha vida Transformou a vida Da minha esposa Dos meus filhos E vai transformar A vida Dos seus filhos Também Educação É tudo Gente É educação Que nos desenvolve Que faz com que a gente Fique mais inteligente Fique mais competente Para aproveitar as oportunidades Que surgem no nosso caminho Estúdio E educação E educação de qualidade É uma obrigação Do poder público Tanto dos municípios Do Estado Da União E para isso Foi criado o Fundeb A deputada Raquel Muniz Foi responsável Pela aprovação Do Fundeb permanente Dobrou a quantidade De dinheiro De dinheiro Que o governo federal Está colocando no Fundeb Agora Nós vamos poder Exigir o cumprimento Do piso salarial 4 mil reais Por turno Para nossos Colegas professores Valorizar o educador É fazer educação De qualidade Viva os professores Viva a educação Amigos e amigas De Janaúba e região Aqui quem fala com vocês É o Ranieri Do notizamento Sol Nascente Gostaria de convidar vocês A vir conhecer O nosso projeto Pois aqui Nasce a nova Janaúba Todos nós Temos um sonho em comum Um bom lugar Para morar Então se você pensa Em um lugar ideal Para você e sua família Venha conhecer O residencial Sol Nascente Um projeto inovador Em meio à natureza Com toda a estrutura Ruas espaçosas Com rotatórias E playground Loteamento Sol Nascente Um projeto inovador Na melhor localização De Janaúba Próximo A Universidade Federal Lotes A partir de 300 metros Com possibilidade De financiamento O residencial Sol Nascente É projetado Para não acumular Águas no período Das chuvas E você não ter A sua residência Invadida pelas águas Estamos em período De muita chuva E vendo de cima Temos uma imagem Privilegiada Do loteamento Sol Nascente Sem água empoçada Uma estrutura De escoamento De água Da chuva Projetada Para uma segurança O morador Que escolhe O loteamento Sol Nascente Para investimento Ou morar bem Residencial Sol Nascente Faça uma visita Plantão no local Rodovia Apio Cardoso Próximo A Universidade Federal Telefones para contato 9-9270-5858 9-9844-5858 Ranieri Rodrigues E 3821-1590 Exata Imóveis Residencial Sol Nascente Aqui nasce uma nova Janaúba Posto P3M Sua satisfação É o nosso compromisso O Posto P3M Oferece atendimento 24 horas E você encontra Combustível de qualidade Piranga Troca de óleo Todos os dias E agora estamos Com o Pit Stop 3M Com todos os tipos De bebidas Carvão e gelo O Posto P3M E Pit Stop 3M Estão abertos 24 horas Na Avenida Marechal Deodoro 220 Centro Fone 3821-7861 Ao lado do Fórum Com 12 anos No mercado brasileiro Chega a Montes Claros A empresa Acmos Líder em produtos naturais De altíssima qualidade Proporcionando mais saúde Energia E bem-estar Estamos prontos Para qualificarmos Nossos colaboradores Com base nos bons resultados Dos produtos Acmos Aqui em um só espaço Você encontra Saúde Elegância Motivação E oportunidade Para uma renda extra Ao consumir E revender Mais saúde Não perca Esta oportunidade Acmos Cuidando de você Por inteiro Faça-nos uma visita Na Rua Januária 207A Centro da Cidade Olá pessoal Eu tenho uma novidade Para você As reuniões Da Câmara Municipal De Nova Porteirinha Agora serão transmitidas Pela Web TV Cidade Janaúba E Serra Geral Acompanhe os nossos trabalhos Através do Facebook Da Câmara Municipal De Nova Porteirinha E também através Da Web TV Cidade Janaúba Para você assistir Pela Web TV Baixe nosso aplicativo No Web TV Cidade Janaúba Ou também assista Pelo Facebook Da Câmara Municipal De Nova Porteirinha Câmara Municipal De Nova Porteirinha Gestão 2022 As crianças Do nosso município Tem mais incentivo Para a prática esportiva Com atividade saudável A Escolinha Um Chute para o Futuro Atende mais de 100 crianças De todas as comunidades De Nova Porteirinha Trabalho com bola Chute a gol Também orientação De como está fazendo Um passe Essas coisas E depois finaliza Sempre com um coletivo Que é Eu gosto muito De trabalhar com Três toques Posicionamento Eu vou ensinando O básico mesmo Do futebol Esse projeto Só vem a Engrandecer Cada criança Que no futuro Eles possam ser Pessoas de bem Um homem de bem Que é meu filho Ele participa Do projeto também E ele está Bastante feliz Por estar participando E hoje mesmo Ele está Ansioso Para poder vir Para cá Já treinou Gostou demais E agora É só agradecer Para mim Foi muito gratificante Poder ter Os meus dois filhos Nesse intuito De jogar bola Que eles são Bom bola Eu treinar bastante Através dessa Escolinha Para quem sabe Um dia eu virar Um jogador profissional De futebol Agradecer A prefeita Regina Por ter Te falado Para Douglas Fazer esse projeto Para a gente Eu sonho Ser jogador profissional Através dessa Escolinha De futebol E eu gosto muito dela Eu espero ser Um jogador profissional E jogar pelo Atlético Mineiro O projeto Que é executado Pela administração municipal Foi idealizado Pela prefeita Regina Freitas Que sempre se empenhou Para trazer mais Qualidade de vida Para as nossas Crianças e adolescentes Especialmente Uma atividade extra Fora do horário escolar Afim de mantê-los Sempre no caminho do bem É um projeto Que desde quando Eu estava Como vereadora Que eu sonhava Com esse projeto Que era ter Uma escolinha de futebol Para as crianças Do nosso município Onde que A cada dia A gente vê O entusiasmo Tanto das crianças Como dos pais E é uma escolinha Que a gente Criou aqui em Nova Porteirinha Visando o futuro Das nossas crianças Então eu estou Muito feliz aqui hoje Fazendo essa entrega Desses uniformes Para essas crianças Parabéns pelo trabalho Regina Porque é importante Fazer com que Essa criançada Tenha essa alegria De estar participando Conosco Nesse grande projeto Prefeitura de Nova Porteirinha Rumo novo Com a força do povo Foi rapidinho né Estamos em ao vivo Programa Boletim Esportivo E a gente não pode deixar De convidar você A baixar o nosso aplicativo Porque é a melhor forma De você acompanhar A nossa programação 24 horas Isso mesmo E tudo Na palma da sua mão Basta você ir lá Na Play Store E digitar Web TV Cidade Janaúba MG Lembrando que Programa Boletim Esportivo Ao vivo todas as segundas Quartas e sextas-feiras Para você ficar por dentro De tudo que acontece No esporte pelo mundo E claro Principalmente Na nossa região Assim como o jornal Quer saber das nossas notícias? Então você Vai ficar por dentro Lembrando que o jornal É todas as terças E quintas-feiras A partir das 18 horas Além de uma programação Voltada para a sua família Muito entretenimento Ação Filmes né E muitas informações Será de fundamental importância Para o seu dia a dia Basta você baixar O nosso aplicativo Ficar por dentro de tudo Falar em ficar por dentro de tudo Ontem nós tivemos Um duelo mineiro Pelo Brasileirão Nós tivemos o confronto Entre América E Atlético Mineiro O mano de campo Era dos comandados Do técnico Wagner Mancini A equipe do América Mas quem saiu vencendo Foi o Hulk O Hulk Que vinha sendo cobrado Não estava marcando gols E abriu o placar Numa cobrança de falta E o Matheus Cavicchiola É o goleiro Que mais faz defesas difíceis Mas dessa vez Ele não conseguiu Parar o tiro rasante Do Hulk Que abriu o placar Logo aos nove minutos De jogo Tudo se encaminhava Para o Atlético Mineiro Sair e espantar De fato Essa má fase Que vem atravessando A equipe comandada Pelo técnico O Hulk Com esse gol Do Hulk Olha a pedrada Um verdadeiro tijolo Quente E a barreira Deu espaço Mas o América Não demorou muito Para deixar tudo igual Olha o passe Do Juninho Para o Henrique Almeida Artileiro nato Esse Henrique Almeida No último jogo Contra o Atlético Paranaense Fez uma pintura de gol Um gol de bicicleta E dessa vez O Henrique Almeida Aproveitando esse passe Sensacional Debaixo da perna Do Juninho Alonso Vacila o sistema Defensivo Do Atlético Mineiro E o Henrique Almeida Não perdoou Olha o golaço Do Henrique Almeida Deixando aí Fazendo o segundo O gol de empate Depois o Atlético Mineiro Olha o lance O Zarazo Acabou acertando O travessão Olha o chute Do Zarazo O Zarazo Sempre Fazendo os gols épicos Gols aí Sem explicações Às vezes Com a camisa Do Atlético Mineiro E quase quase Acertou aí Esse golaço Depois o Hulk Novamente Na cobrança de falta O Hulk Chamando a responsabilidade Na bola parada Foi uma das tônicas Desse duelo E depois Um lance Até a infantilidade Ali no sistema defensivo Do Atlético Mineiro Que resultou ali Na checagem do VAR E viu o toque De mão Ali do Hever O Hever Aumentou A circunferência No sistema defensivo Envergando o braço Isso resultou Na penalidade máxima Outro fator positivo Que podemos denominar A torcida do Atlético Mineiro Foi o goleiro Everton Que vem sendo muito criticado Cobrado E dessa vez Fez aí Uma excelente defesa Defendeu o pênalti Do Henrique Almeida Numa bela cobrança Chutou firme Chutou forte E o goleiro ali Teve a capacidade De fazer a defesa Depois novamente O Hulk Olha a tijolada do Hulk O goleiro aí Matheus Cavicchioli Fazendo a defesa ali Uma pancada O Atlético Tentou ainda pressionando Tá aí o Keno O Keno Diagonal Finalizando aí Mas a bola Acabou subindo No arremate do Keno Olha o Keno ali Depois o América O América No contra-ataque Tentou ali surpreender A jogada iniciada No Matheusinho A finalização Do Elton Paulista Mas a bola Acabou ficando Ali na defesa Do goleiro Do Atlético Mineiro Ali fazendo A grande defesa Depois outro vacina No sistema defensivo E novamente O Everson Olha o goleiro Do Atlético Mineiro Tendo que trabalhar Tendo que fazer A defesa Já estava ali De uma certa forma Garantindo o resultado Para o Atlético Mineiro Aí uma jogada Do Patrick Que resultou Naquele cabeceio A bola Acabou passando Por cima Da trave E agora vamos ouvir O que disse Os treinadores Das respectivas equipes Nessa Nessa final De partida Onde ficou Tudo igual Um resultado Que não acabou Não sendo bom Por uma das duas partes O América Que acabou Perdendo Pela segunda vez Consecutiva Essa sequência positiva Ou seja Vinha de quatro vitórias Agora está com dois Empates consecutivos A equipe do Atlético Mineiro Havia essa expectativa Da vitória Para recontar A paz E os três pontos E acabou Estacionando no empate E o técnico Cuca O técnico Cuca Falou a respeito Desse resultado De empate Diante da equipe Do América Eu acho que foi justo O Mancini Ele retrata Lógico que A não Justiça Por ele ter perdido Um pênalti E isso é um lance Fatal A chance maior Que tem depois do gol É um lance Uma cabeçada Um escanteio Uma batida Não me lembro Se bateu na mão Do Réver Ou de quem foi E é um pênalti Lógico que fica A frustração De uma maneira geral Mas eu acho que Pelo desempenho Das equipes O placar foi justo Nós tivemos Um volume de jogo Assim Aposto de bola maior Aquelas Finalizações Mais Mas está faltando A nós a contundência A efetividade Nas finalizações A escolha melhor Na última jogada Às vezes a gente Está definindo Uma jogada Fazendo a escolha errada Eles têm muito Poucos segundos De tempo Para pensar Em uma definição E ela geralmente Ela não está ocorrendo Certo Nós não tivemos Grandes chances No segundo tempo Muito em virtude disso Nós estivemos Rondando a área Do América O tempo todo E na hora De fazer a definição A gente escolheu Errada Essa forma E num jogo Difícil como é Aqui O América Hoje vive um momento Melhor que o nosso Momento Emocional Ter uma invencibilidade É muito difícil Alguém ter ganho Do América Acho que aqui O Palmeiras ganhou E mesmo assim No último lance O Juninho perdeu Um gol incrível São jogos Muito duros Está aí o técnico Kuka Enaltecendo demais O trabalho Que o técnico Wagner Mancini Vem desenvolvendo Diante da equipe Do América Então vamos ouvir O que o Wagner Mancini Também achou Sobre esse empate Contra a equipe Do Galo Em termos de volume De jogo Acabou sendo Bem equiparado Eu saio Com um certo Gosto amargo Na boca Porque nós Poderíamos ter vencido Novamente o Atlético Que é uma Grande equipe Bem montada O Kuka tem Peças Muito interessantes Inclusive Nas mudanças E ele usa Muito bem isso Mas a gente Vai embora Daquilo Lamentando um pouquinho Não só pelo pênalti Mas por esses bons Momentos no jogo Onde a gente Poderia ter feito Segundo gol Eu acho que A partir do momento Em que a gente Fez algumas mudanças No elenco Acho que isso De certa forma Deu um peso A mais Ao elenco E o entendimento De jogo A partir do momento Que você tem Embora eu já Tivesse passado Aqui com a maioria Desses jogadores Em 2021 O tempo de trabalho Te dá E as semanas abertas Também te dão A possibilidade De você Taticamente Fazer as opções Que normalmente No jogo A gente quer fazer Numa semana De quarta Domingo e quarta Você não tem Essa chance Você só Descanso O jogador Então você Acaba De certa forma Corrigindo aquilo Que foi feito No jogo Mas para você Melhorar Você tem que Fazer no treinamento Então a semana Aberta Acabou me dando A possibilidade Desses ajustes Agora Nós temos Mais algumas Abertas E isso é Importante Porque você Acaba Deixando O teu Sistema Consistente O América Hoje Toma poucos Gols Está aí o técnico Wagner Mancini O Wagner Mancini Não gostou Nada Nada Desse empate Esse empate Para ele Foi amargo Poderia ter saído Com os três pontos Vamos ver então Como ficou a classificação A classificação Da Série A O Palmeiras Ficou no empate Diante do Fluminense E o Flamengo Venceu E encurtou Essa gordurinha Flamengo Já é o segundo Colocado Palmeiras É o primeiro Com 50 pontos O Flamengo É o segundo Com 43 pontos Sete pontos A menos Aí está a equipe Do Flamengo O terceiro colocado É o Fluminense Fluminense 42 pontos Fluminense Como eu disse Empatou em casa Contra a equipe Do Verdão O quarto colocado É a equipe Do Corinthians 39 pontos O Corinthians É o quarto colocado O quinto colocado É o Atlético Paranaense Tem 39 pontos O Atlético Paranaense Mesmo número De pontos Do Internacional Que hoje Ocupa a sexta colocação Esse empate Manteve O Atlético Mineiro Na sétima colocação Com 36 pontos No encalço do Galo Está ali na oitava Colocação A equipe do Santos O América Mineiro Segue ali Na nona colocação Atrás do Santos Com 32 pontos Porém Com o mesmo número De pontos Vem ali o Goiás Décimo colocado Na tabela de classificação Aí vem o outro lado Com Com 31 pontos Na décima primeira colocação A equipe do Bragantino O Fortaleza Décimo segundo colocado Com 30 pontos O São Paulo Décimo terceiro Com 29 Aí vem duas equipes Com 27 Botafogo na décima quarta E o Ceará Na décima quinta O Coritiba O Coxa É a primeira equipe Fora da zona do rebaixamento É o décimo sexto colocado Com 25 pontos Aí vem com o mesmo número de pontos Porém já na zona do rebaixamento O Cuiabá O Havaí Décimo oitavo colocado Com 23 O penúltimo colocado É o Atlético-NNS Com 22 E o Juventude É o Lanterna Com 17 pontos O que chama bastante atenção A parte de baixo Da tabela Vem sendo ali Alternado Por equipes Recém Que recém subiram aí Da série B Então situação Bastante complicada Aí você vê A logística O poderio financeiro Fazendo a diferença E as equipes Que mais estão investindo No futebol Estão lá na parte de cima Brigando ali Por títulos E claro Brigando também Por vaga na Libertadores Enquanto que as equipes Que não tem Um poderio financeiro Que possa competir De igual para igual Fica ali penando Na parte de baixo Da tabela Querendo aí Se manter Na divisão de elite É o programa Boletim Esportivo Dessa segunda-feira Quero agradecer A todos vocês Agradecendo também O nosso diretor-geral Aqui o João Ricardo Vocês que estiveram acompanhando tudo Estamos aí na contagem Regressiva Para o Cruzeiro De fato Carimbar O seu acesso A divisão de elite Do futebol brasileiro Lembrando que Esse final de semana Teremos aí A continuidade Da partida do 15 de março Contra a equipe do Panelão Para definirmos aí Os semifinalistas Os quatro semifinalistas Do Campeonato Amado E força Para a equipe do Norte Esporte Vamos continuar na torcida Energia positiva Para o Norte Esporte Para ser o nosso representante De fato E continuar dando-nos alegria Nessa segunda divisão Vou ficando por aqui Até quarta-feira Se Deus quiser Ele quer Com mais uma edição Do programa Boletim Esportivo Eita 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri